Olá, o universo da moda está no ar com um assunto que está sempre em alta, a sustentabilidade. Você vai conferir a proposta Upcycling da estilista Agostina Comas, que transforma camisas masculinas em peças femininas. E o programa começa apresentando o Banco de Tecido, um projeto criativo que valoriza e reaproveita retalhos e peças de tecido. Reciclar, reaproveitar, reutilizar, esses conceitos deveriam estar sempre na moda. Eu vou conversar com a Lu Bueno, que montou o Banco de Tecido, que é tudo isso junto. Lu, quando você montou o Banco de Tecido, a ideia era reaproveitar. Reaproveitar é uma palavra muito boa, né? A ideia era exatamente reaproveitar, porque eu tinha uma quantidade de tecido de sobra no meu trabalho. De anos, eu tinha até restos de tecido do acústico da Gal Costa. Só que tecidos bons, tecidos que vão juntando, vão ficando. Você fala que não pode ficar parado. Então, vamos reaproveitar, vamos reutilizar, vamos reusar o que está lá. Você tinha muito tecido porque você faz figurino e você faz cenografia. Você usa tecido nos dois? Nos dois, nos dois. De maneiras diferentes, mas nos dois. Quando a gente usa em cenografia, às vezes sobra realmente rolos inteiros. Você usa e depois aquilo fica, tá bom? E aí você vai utilizando em outras coisas. Você fez todo tipo de cenário, desde um cenário miudinho até cenários grandões. E aí entra moda em cenário? Entra, entra moda em arte, né? Em geral, porque a moda, a moda arte, ela é 100% inspiradora. Então, eu sempre vou lá buscar para beber, para criar, para renovar. São coisas diferentes, né? A arte que eu faço, ela é atrelada à dramaturgia, à cenografia, ao figurino. Mas a moda tem uma base conceitual muito forte que ajuda muito essa troca e criação da cenografia. O banco de tecido, ele nasceu das suas sobras e da sobra de mais alguém? Nasceu das minhas sobras e aí a brincadeira de começar a trocar veio com alguns parceiros da área, como Nani Brisk, como Silvinha Moraes, como Olinto Malakias. E a gente começou a brincar de trocar, quando eu vim para cá. E aí isso acabou se tornando um negócio. Aí eu avançamos para a moda e se tornou um negócio. Qualquer tecido pode vir para cá? A ideia do banco é justamente não ter preconceito. Você não pode tesourar o criador, né? Você não sabe de onde ele vem. Então, a gente tem de tudo. Às vezes é uma chita que fica maravilhosa, às vezes é uma seda pura que fica maravilhosa. Então, a gente recebe todo tipo de tecido e administra o tecido, digamos. Então, a gente lava, a gente guarda, a gente recorta. Então, a ideia é cuidar do tecido, qualquer que seja ele. Porque o tecido, ele é afeto, né? Em todos os sentidos, não importa o tecido. O Lu, a sua organização, ele é feita de que jeito? Ela é por cor, por tecido, por estampa, por textura, tudo isso? Ela começou por cor, né? Porque como figurinista, na hora que você pensa em um personagem, mesmo na criação conceitual da moda, você faz que cor que aquele conceito tem, que cor que aquela personagem tem. Então, a princípio, ela foi criada por cor. Começou a crescer, então agora ela é separada por cor e por tipo de tecido. Então, minimamente por tecido plano ou malha. E aí a gente separou, mais uma vez, por lisos e estampados. Lu, a gente estava conversando aqui, aí você falou, ah, eu tenho tecidos antigos. O que são tecidos antigos? Eu tenho tecidos anos 40, anos 50. Tenho tecidos da estação passada, que já é antigo. Então, é muito engraçado. O que as pessoas têm sentido aqui, é que elas chegam e elas têm tecidos exclusivos. Passou um ano, dois, já é antigo. E, ao mesmo tempo, ele virou vintage quase, né? Mas ele é exclusivo. Então, é engraçado até essa circulação do conceito. De que jeito que os tecidos chegam aqui pra você? Você vai pra loja comprar, você compra e depois ele vem? A ideia é não comprar. Então, a gente tem, inclusive no site, a gente mantém uma lista de quem deixa e deposita tecido aqui. Porque esse é o fundamento, que seja tecido de reuso. Então, ele chega por doação, muita gente doa, mas ele funciona principalmente por conta dos correntistas. Eu adorei essa ideia do correntista de tecido. De repente, eu posso ser um pequenininho. Pode, não tem problema. Você pode depositar 100 gramas ou 100 quilos, não tem problema. A ideia é que você chegue com o seu tecido, deposite o seu tecido, então você chega com 10 quilos de tecido, deixa 10 quilos de tecido e tem 2 toneladas à sua disposição pra retirar quando você quiser. O modelo de negócio do banco também tem funcionado muito porque ele vem pra aliar a uma lei, que a gente espera que ela realmente seja cumprida, que é a lei do resíduo sólido. E a indústria têxtil tem um descarte bastante grande. E o que a gente trabalha não é com o resíduo, que o resíduo até tem um descarte, que é aquele pedacinho pequenininho, né? A gente trabalha com a sobra de corte. E aí esta sobra de corte, fundo de rolo, sobra de corte é que tem vindo pra cá. A gente tem colocado ela novamente no mercado. Você pega esse corte e coloca de novo na linha de produção. Então é uma relação sustentável de negócio. Tecido é uma paixão? É, é uma paixão. É um afeto, né? Você vai fazer a sua barra da calça, você corta e põe dentro da caixa. Você não joga fora. Você tira aquele bolso e coloca dentro da caixa. Aquela blusa, o tecido é tão bonito andou. Então sim, é uma paixão, é um afeto, é quase uma loucura. Você falou da barra de calça. Então a sua ideia de reaproveitar é isso, essa barra de calça. Ela tem que ser reaproveitada? Tem toda, da grande e da pequena. As pessoas falam assim, ah, mas só tem que ter retalhinho. Não, eu tenho cortes grandes, tenho retalhinho pequeno, tem gente de patchwork que vem trabalhar com retalhinho. A gente está criando parcerias já com criadores da moda que estão usando o tecido de reuso nas suas coleções. Então tem as duas pontas. O tecido, ele é super democrático. Olha, eu fiquei apaixonado pelo teu trabalho e aí uma hora eu venho trazer alguma coisa aqui e pegar um monte de coisa, porque eu já vi um monte de tecido ali, umas estampas que eu adorei. Obrigado, Lu. Imagina, obrigada a você, Max. Muito obrigada.